O evento reúne estudantes dos três campos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e tem como principal objetivo expor os trabalhos realizados pelos alunos da instituição através dos projetos de extensão e, dessa maneira, valorizar as atividades que são desenvolvidas. Os bolsistas de extensão apresentam seus trabalhos oriundos das ações de extensão que estão sendo desenvolvidas com os professores e com os estudantes. De acordo com a pró-reitora de extensão da Uneb, a formação acadêmica envolve ensino, pesquisa e extensão. Para ela, é fundamental a participação dos estudantes em algum projeto de extensão para que possam ter uma formação mais ampla, para compreender mais profundamente o contexto social em que estão inseridos. A missão é produzir conhecimento e responsabilidade social. Nós não podemos formar profissionais sem ter esse viés, sem ter essa perspectiva da responsabilidade social. Que profissional nós estamos formando diante do contexto atual? E a extensão, por excelência, é um espaço em que dialoga com as comunidades, com o entorno. Edson é estudante e participa do projeto de extensão Núcleo Interdisciplinar de Cuidados a Pacientes com Tuberculose e Rancenise. Ele considera importante passar por essa experiência, pois enriquece o currículo e o projeto é uma oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Enriquece muito o currículo acadêmico, não só aqui dentro da universidade e também como fora, porque quando vamos fazer prova de título, para residência, mestrado, conta muito. E você aprende muito, porque é a hora de você aplicar na prática, além do estágio, o que você está aprendendo na graduação. Gabriel já participou de um projeto de extensão e acredita que atividades desse tipo são importantes, pois permitem que os estudantes tenham experiências que só dentro da sala de aula eles não teriam. Quando a gente está na academia, a gente fica com uma visão muito fechada, muito restrita. E quando você tem a oportunidade de abrir os horizontes, povoar novos lugares, você acaba tendo uma forma de ajudar até esses usuários e também de aprender com eles. Para a Proreitora de Extensão, os projetos de extensão contribuem para a formação humanística dos estudantes. É uma ação voltada para a formação desse estudante, uma formação mais humanística, uma formação preocupada com a sociedade, com o desenvolvimento social. Então, o objetivo da extensão é trabalhar de forma conjunta e implicando também na formação dos nossos estudantes. O professor Pablo César afirma que o projeto de extensão é a porta de entrada para o diálogo com a sociedade. Um aluno que participa de uma extensão universitária, ele é treinado por uma sensibilidade de ouvir, treinado para a escuta, que é fundamental em qualquer profissão. Não há um médico que não saiba escutar corretamente, nem um advogado que saiba entender os problemas. Ele tem um diferencial em relação ao resto dos colegas, certamente. O tema do evento este ano é a política de extensão da UESB, reafirmando princípios e diretrizes. E a mesa que abre o seminário discute a curricularização da extensão. Então, acho que discutir a entrada e a extensão na estrutura curricular é uma maneira de você atualizar a universidade. O seminário acontece até o dia 31, das 8h30 às 19h.